Desde o princípio quando eu com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Quando o seu olhar me desci Sobre que eu amava em meio de mim Eu já não podia existir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração e apaixonei E quando onde eu estava percebi Que o teu carinho e teu amor É teu amor pra mim Com um sussurro Ouvindo a voz do meu silêncio Me chamando cada dia mais pra ti Sobre que eu me amava em meio de mim Sobre que eu buscava mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Sobre que eu me amava em meio de mim Eu já não podia existir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração e apaixonei Sobre que eu me amava em meio de mim Sobre que eu me amava em meio de mim Sobre que eu me amava em meio de mim